Praia da Ribeira, primeira praia que estamos indo hoje, está o tempo bem nubrado, mas está maravilhoso, gostoso para andar na beira da praia, Praia da Ribeira Itacaré, Bahia. Aqui é um lago, um pórrrago, não é de água doce, lá é a praia, nossa perfeita, linda, olha só aquela serra cheia de árvore, coisa mais linda, obra de Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha só, é uma praia deserta, linda, paraíso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.